Nós já estamos de volta e agora é um tema muito interessante, muito especial, viu? Olha só, gente, em 1985, ano internacional da juventude, o então Papa João Paulo II, agora já canonizado pela igreja, que é São João Paulo II, ele quis promover um encontro que reunisse cristãos católicos do mundo inteiro, sobretudo os jovens. E foi aí, então, que deu início à JMJ, que é a Jornada Mundial da Juventude. E desde então, gente, esse evento tem sido realizado em diferentes cidades e também países. A de 2013 foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e reuniu 3 milhões de pessoas. E foi a primeira com a participação do Papa Francisco. Em 2016 foi em Cracóvia, na Polônia. E este ano, 2019, foi na cidade do Panamá, capital que tem o mesmo nome do país, localizado na América Central. E olha só o tema deste ano, O Brasil, é claro, enviou representantes, né? Da Arquidiocese de Belo Horizonte, vários jovens de paróquias e comunidades se mobilizaram para estar presente. E um deles é o Rodrigo Martins, lá de Santa Luzia. O Rodrigo está aqui no programa hoje e ele vai nos contar um pouco do que viveu antes, durante e agora, né? Depois do acontecido, depois do evento. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Que bom, Rodrigo. Quero que você conta para a gente, então, como que foi que surgiu em você essa vontade de participar deste evento. Pois é, já era um sonho, né? Que eu alimentava desde 2013, quando eu não pude ir para o Rio, por causa da minha idade. Mas desde lá até 2019, até chegar à jornada no Panamá, em 2015 eu dei meu sim, conversei com o paroco da minha paróquia de Santa Luzia e resolvi engajar nesse sonho e, assim, realizá-lo ele, já que era um sonho muito grande ir para a jornada. E desde lá até janeiro, agora de 2019, que foi realizada a jornada, eu comecei a fazer várias promoções, né? Primeiro eu conversei com o paroco, que na época atual era o padre da Nil. Então eu comecei a fazer bazar, a venda de bazar. Você ficou bem focado, então. Isso, bem focado, aquela coragem, né? Aquela vontade de estar lá. Nós temos até algumas imagens que você mandou, né? Vou pedir para a produção colocar no monitor para a gente acompanhar as ações que você realizou para que fosse possível ir a este evento, né? Isso, aí é o primeiro bazar que a gente realizou, né? E não só o bazar, mas como também a venda de doces, tortas, as promoções para motivar outros jovens também a irem e participarem da Jornada Mundial de Juventude. E todas as pessoas que conhecem você abraçaram essa causa, te ajudaram nessas ações. Como que foi isso? Foi uma coisa muito bacana. A cidade toda mobilizou. Tenho até que agradecer a cidade de Santa Luzia, né? E foi, assim, uma responsabilidade imensa. Só eu estar representando todas aquelas paróquias. E também a Arquidiocese de Belo Horizonte, né? Claro. Teve todo esse preparo, então. Sim, sim. E aí para chegar o grande dia de ir para o evento, né? Isso. Como que foi essa experiência para você, Rodrigo? Primeiramente, a viagem internacional, né? Foi minha primeira viagem internacional. E, assim, aquela emoção, aquela coisa. E de chegar, ao chegar ao Panamá, a cidade já estava toda, assim, focada, voltada para a jornada. Para o evento, aham. O espírito, né? Das pessoas era o mesmo, né? Das pessoas, da juventude. Nós temos até algumas imagens, né? Sim, aí foi no aeroporto, né? Primeira turma que eu encontrei no aeroporto. Aí já são... Vocês já se conheciam? Não! Não? Tudo conheciam no momento. Isso, naquele momento, né? Aquele jeitinho brasileiro que nós temos, né? E você, mineiro, então? Porque está todo mundo ali, já fez amizade. Com certeza. Aham. E lá, como que foi? De quais as atividades principais você participou? O que você conta para a gente? Tivemos todos os dias, nas partes da manhã, várias catequeses, né? E essas catequeses, quem era dirigidas era por acerbispos metropolitanos do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E nessas catequeses foram vários temas estudados e abordados. Um deles é o eisme aqui, né? E o eisme aqui é a nossa entrega, que nós jovens entregamos para estar na Jornada Mundial de Juventude. O que você aprendeu com tudo isso? Nossa! Muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Primeiro é a fé, a fé da própria, né? Da gente mesmo. A fé espiritual. E eu falo assim que eu aprendi muito a lidar com o mundo, né? A não ter medo de sair e levar pregando a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Papa também colocou muito lá nos encontros que tivemos com ele, sobre a questão que os jovens não são do futuro, mas que os jovens são do agora, de Deus. E de nós termos uma igreja em saída, em missão. E isso falta muito, né? E que esse é o convite que eu deixo para os jovens, para que a gente tenha uma igreja em saída, uma igreja em missão. Então, levar e evangelizar a palavra em qualquer canto, que seja, né? Sem medo. Sem medo, sim. Como que foi para você esse contato mais próximo, digamos assim, com o Papa Francisco? Nossa! O que que fica disso? Foi assim, uma tremedeira, uma emoção, assim, inesquecível que eu vou levar para o resto da minha vida. Que Papa, né? E ele tem um carinho muito especial com os jovens. Muito especial com os jovens. E os jovens com ele também, né? Sim, com certeza. Ele leva, assim, a mensagem de esperança, né? Sim. E aquela paz que ele transmite, ele quebra os protocolos pelos jovens e com os jovens, né? Da igreja católica. Das palavras que ele disse lá, alguma marcou mais você? Você vai trazer aí para a sua vida de fé agora aqui para compartilhar ações dentro da nossa arquidiocese, Rodrigo? Ah, sim, com certeza. É essa que eu já até falei, mas posso, vou repetir. Que os jovens não são do futuro, mas são do agora de Deus. Temos que ser o agora sempre, né? E é isso. Bom, e a gente está falando do Papa e nós temos um vídeo, né? De quando o Papa passa por vocês. Dessa emoção vivida na jornada. Que, com certeza, deve ter sido o momento mais emocionante, né? Ah, foi. Com certeza. Foi o momento que mais marcou e vai deixar a marca, né? Então, convido você, quem está em casa, para assistir conosco. Mais uma vez, tendo a oportunidade de encontrar com o Papa Francisco na jornada mundial da juventude. Essa é a juventude, Papa. Bom, e aí dá para perceber, né? Um pouco da emoção nesse momento. Coração disparado, né? Nossa, coração disparado. E não só eu, como eu vendo também, aquele mundo, o mundo inteiro estava no Panamá, né? E vários jovens, com suas línguas diferentes, com seus cantos diferentes, sua cultura diferente. É tão bonito ver. E o mais bonito foi ver, ainda, a fé de cada um. Cada um estava ali com sua fé e focado naquele objetivo, que era seguir o Cristo. E cada um manifesta de uma forma diferente, né? Sim, cada um se manifestou de uma forma diferente. Foi maravilhoso de se ver. Estamos falando de Papa, nós temos mais um vídeo, né, produção? Vamos pedir para colocar aí, para a gente assistir, então, do Papa também. Vamos agora despedir do nosso Santo Padre, o Papa. São Francisco, último dia da JMJ. A emoção! Esse vídeo aí, então, foi no último dia do evento? Esse foi o último dia, né? Após... tivemos a vigília no sábado e dormimos no local, nesse campo. E no domingo foi o último dia, foi a missa de envio, né? E o Papa, então, faz essa passagem despedindo de toda a juventude. E foi esse momento que eu tive mais essa oportunidade de estar ali nessa grade para despedir do Santo Padre o Papa Francisco. E foi, assim, uma acolhida muito grande que tivemos no Panamá. Povo super acolhedor, né? Tiveram um carinho especial com todos vocês. Muito. E o brasileiro, principalmente. Fácil de fazer amizade também, né? Nossa! E um dos pontos, né, de reflexões, vocação e Virgem Maria, né? Como que é a sua relação de fé com a Virgem Maria? Sim, sim. O tema que abordou muito na Jornada Mundial da Juventude esse ano, como tema central, foi Eis a que a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, né? É a juventude de hoje, né? O eis-me aqui, de prostar, de fazer. E esse contato que eu tenho com a Virgem Maria desde criança. Eu tenho esse amor e carinho por Nossa Senhora Aparecida, né? Desde pequeno, assim, eu convivo na igreja, sou catequista, é assim... E tá sempre participando de tudo que acontece, né? Sempre participando de tudo que acontece, né? E agora participar da próxima Jornada Mundial da Juventude. Já tá pensando nisso? É um desejo? É, seja um desejo, que eu já saí do Panamá, sim, com esse desejo na mente. Que é em Portugal, Lisboa, 2022, daqui a três anos. Quero, sim, com a graça de nosso Jesus Cristo, passarei por tudo que for possível de novo. Venderei muitas coisas, promoções. E deixo um convite para os jovens de casa, né? Que estão em casa. Que nunca desista dos seus sonhos, corram atrás, né? Que um dia dá certo. E junte-se a nós. Nós vamos agora começar a juntar o dinheirinho, fazer economias, né? Para estar nesse momento tão especial que é a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em Portugal, Lisboa, como disse o Papa. Começar a preparar tudo desde agora, o quanto antes, porque vale a pena, né, Rodrigo? Vale a pena. Nossa, muito. Tá certo. Muito gratificante. Rodrigo, agradeço muito a sua disponibilidade em vir aqui hoje conversar conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um bom dia para você. Obrigado. Olha só, e você que está acompanhando o Manhã da Piedade, não saia daí, viu? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.